Olha, estou com o vereador Alexandre Arraes aqui, ele já teve outra vez falando da questão do saneamento básico no estado do Rio, no município do Rio, no Brasil até, foi uma discussão muito bacana, a gente tem esse vídeo aí, vocês podem ver. Eu trouxe ele de novo porque desde aquela época que a gente já teve uma situação terrível, o quadro já era terrível, mas a situação piorou com a chamada crise da água suja, então a gente fez um outro bate-papo, esse aqui especificamente sobre essa questão, vamos ver um trechinho dele. A questão básica da crise da água suja, crise hídrica que a gente está vivendo, está na falta de coleta e tratamento de esgoto. E você tem a opção, por exemplo, de pegar a água ali do Ribeirão das Lages? Não é suficiente, a gente já fez esse estudo, conversamos com especialistas, é possível ampliar um pouquinho a oferta por outras fontes, mas o Rio de Janeiro é dependente do sistema guandu, e para reverter isso é bastante complicado, a gente vai ter que administrar isso no médio e longo prazo, se a gente quiser ter captação de água independente do sistema guandu, vai ter que ter investimento aqui, pensar em outras tecnologias, dessa analisação e outras possibilidades. Pois é, gente, situação realmente grave, o vereador acho que deu um quadro bem amplo sobre o que está acontecendo, eu não vejo o bate-papo completo nesse domingo.